Eu consegui desbloquear todas as 103 transformações de Five Nights no Roblox E eu reuni todas elas em um único vídeo pra vocês Espero que vocês gostem e se divirtam muito Quem é novo por aqui, se inscreve no canal, vou gostar muito de ver você por aqui E mitos, não se esqueçam de deixar o like, que isso ajuda demais E essas são os mitos, beleza? Hoje nós já usamos aqui pra pegar as transformações dos monstros do Roblox, gente! E me parece que já tem uma bonequinha olhando pra gente ali, Dudu! Batatinha frita, um, dois, três Boa, você se mexeu! Não, mas eu sou a batatinha Ah tá, então é eu que não posso me mexer? É que eu peguei ela já! Ah não, você tá me zoando que a gente vai virar um Fredão batatinha frita Isso aí, brother! Batatinha frita, um, dois, três Rápido, entre na minha barriga, o quadrado está chegando O quê? O quadrado está chegando, entre na minha barriga, senão você vai tomar um jump scar Não, velho, velho, velho Olha o andar dela, que bonito, parece que ela anda rebolandinho Pelo que eu percebi, tem como a gente pegar skin em todo ou qualquer lugar Então se a gente tá andando e a gente olha pra nossa esquerda, a gente consegue pegar um Fredão congelado Que fácil! Olha o zoião dele, cara, é muito legal essa skin Cuidado com a Chica, Dudu, é por aqui que ela anda no começo do jogo É, realmente! Será que esse daqui dá pra pegar, pai? Ah, dá pra conseguir! Tá falando sério? Peguei outro Fred Põe, põe, põe Oh, olha que legal! Cuidado com o Fredão do exército Passa logo! Opa, dá pra se agachar Aí... Quando se agacha? Sei lá, acho que eu apertei shift e se agachou Não, não agachou, não Tenta passar de lado, que dá Ou não? Cara, como que eu passei isso? Eu vou ter que virar humano, peraí, mais fácil, né, pai? Ah, dá pra virar humano sem precisar dar reset? Sim, é só clicar ali, ó, no reverso ali, ó Ah, eu pensei que isso era tipo um rebirte Tá, rebirte Faz ser... Ah, onde que eu caí? Pra onde você foi? Valentine, Grown Rock, Chica? Quando você fez isso? Eu caí em algum lugar aí, tenta cair Aí, conseguiu, boa! Oh, peguei! Olha que legal! Ah, não, Dudu, é muito legal, sem dúvida nenhuma Mas tem uma coisa que é um milhão de vezes mais legal que isso, Dudu É o like da galera, né, gente? Com certeza! Galera, vocês têm ajudado muito dando like A gente tá ficando em alta todos os dias graças a vocês Sim, gente, esse em alta é os vídeos assim que o YouTube considera os 50 melhores do dia De games E vocês tão fazendo a gente ficar em alta todos os dias mesmo Isso é... Muito obrigado de coração Eu consegui sair! A gente tem um desafio pra galera, né, Dudu? O desafio é vocês convidarem 5 amigos pra se inscrever no canal Será que tem como vocês mostrarem o canal Isso aí, gente? Pra 5 amiguinhos que ainda não conhecem Vai ajudar bastante Ah, não, você voltou lá embaixo Pra te salvar! Ah, foi você que me ajudou a subir, será? Foi, eu caí aí embaixo, daí você pegou a minha cabeça e fez de pezinho Meu Deus, tá, agora eu vou ficar sentado aqui te esperando Eu tô achando que vai ter que dar reset, Dudu Foi, Dudu Você tá aí! Cara, essa esquina é muito legal, né, pai? Muito bonitinha Uma coroa! Peguei! King Fred! Fred e Rei! Que? Mano, esse Fred e Rei é muito doido, mano Olá! No que posso ajudar o senhor? 5 pães de queijos, por favor Não trabalhamos com isso aqui Temos apenas pães de batata? Passos pão de queijo! Se não, eu te mato Eu sou o... 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 Guardinha! Se você se mexer, é eu que te mato Batatinha frita! 1, 2, 3 Se mexeu! Tome a luz da minha lanterna! Não, precisa de esconder! Tcham, tcham, tcham! Morreu! Você nem sabe de que eu tô! Olha o que eu achei aqui! O que você achou? O Enderman Fred! O que você achou? Onde você tá? Sei lá, eu vim aqui na parede e tem uma opção pra apertar aí Eu vou apertar Não, olha aqui, pai! Olha só! Pra você pegar o Ender Fred, você vem aqui, ó! Você passa por aqui! Ai, eu buguei o jogo! E você bugou o jogo! Meu Deus! Tá, mostra pra galera como que é, então, do jeito certo! E você entra aqui e você pega o Ender Fred! E eu peguei pela parede! Nossa, pai! Gostou da minha risada nova? É, eu comprei essa risada essa semana, gostou? Uou! Olha o Ender Fred! Olha que sinistro que ele é! É muito doido! Olha só, gente! Uou! Ele usa uma argola de vaca nas orelhas? Argola de vaca? Meu Deus! Eu não sei por que eles enfiam a argola no nariz da vaca, mas tudo bem, deve ter algum motivo importante! Já que eu toquei no assunto, eu tive que pesquisar, tá, gente? Não, você foi pesquisar o que que era! Simboliza um controle de qualidade do rebanho, principalmente depois daquela doença da vaca louca nos anos 90! Pai, por que você fez isso? Ah, sei lá! Eu toquei no assunto e resolvi pesquisar! Vai andando aí, Fredão! Vai andando aí! Ah, pra não lavar a mão, lavar a mão é sempre bom, galera! Ah, dá pra pegar aqui o cookie da Chica! Será que ela vai ficar brava? Ah, não! O quê? Eu não peguei um cookie da Chica! Eu peguei uma skin! Caraca! Olha só! A Chica Cookies! Ah, tinha tomado aqui! Ó, o que que você colocou aqui no micro-ondas, cara? Desliga! O que a gente desligou? Ah! Não vai colocar a mão dentro do micro-ondas, porque você é de ferro e não pode de jeito nenhum colocar ferro dentro do micro-ondas é muito perigoso! Ah, pai, vamos por aqui! Tem alguma coisa aqui, Du! O que é? O que é? O que é? Pegador de lanternas! Vem comigo, cachorro! Então... Au, au! Dá pra gente ir por aqui, ó! Tá bom, então! Você simplesmente voltou aonde a gente estava! Eu espero que você tenha um bom motivo pra isso! Fred unicórnio? Ah, não! Você tá falando sério! Que fácil conseguir os skins! Fred unicórnio! Olha só que legal! Até saiu o efeito dele! Esse é o mais louco até agora! Ai, que legal! Verdade! Tem até o efeito colhido! Colhe! Vem cá! Ah, tá! Mas a gente não passa aqui, amigão! Será que eu vou conseguir passar dentro do outro? Bugabug... Foi! Bugabugabugabugabugabugabug... Que sinistro! Se você colocar quase em primeira pessoa e olhar dentro da cabeça do Fred unicórnio, você vai ver uma carona cabulosa! Você vai ver a arcada dentária dele! Cara, não tem nada a ver! Tem sim! E se você olhar pra frente agora, você vai ver uma privada! Caraca! Só, vamos entrar no elevador aqui Olha que louco Olha o homizinho, pega, pega O mapa Ah não Que legal Que louco Pegue o mapa Pegue o mapa Pegue o mapa Pegue o mapa Chega, Lovato vai Tá, não é possível que a gente vai andar até o final Aqui não vai ter nada, não, 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 não Opa, dá, era, era Peraí Ai, meu Deus do céu A Roxane Gente, não dá pra dózinha dela Não, dá dó o tempo todo, né Sim Tem um Fredão ali em cima olhando pra nós, Du Então, ele tá pegando a forma, bicho Vamos salvar ele, pai Pera, será que a gente vai salvar ele Ou a gente vai pegar fogo junto com ele Eu não sei, peraí, deixa eu fazer perda Você tá tentando subir por aí, sério Tá, eu desisto Vamos pelo caminho certo, então Olha onde que eu já tô aqui Peraí, eu Eu não tenho vergonha Você tá atrás de uma privada no parkour Ai, que bonitinho Peguei ele Pegamos, Du Olha que louco Uou Mas ele larga muito, Sever Nossa, tá lagadão mesmo O efeito do fogo fica muito pesado, né Ai, bem melhor Ai, mas agora eu tô com frio Uou Você virou o Super Dominus Peraí que eu também quero virar ele, gente Gente, esse Fredão aqui, vocês pegam ele entrando no grupo do jogo Você entra no grupo, se não aparecer pra você Você sai do jogo e entra de novo Daí vai aparecer, né, Du Olha onde que a gente tá indo agora, galera Nós somos o parkureiro Cuidado aí, Du Ai, ai Calma que eu tô todo enroscado Ah, não Que eu também caí Tá, eu só acho que é melhor virar humano, pai Uou Olha aqui, pai Diamante Fred Uou, o de diamante é bem parecido com o de gelo É, mas ele é bem legal, ó E o nosso corpo tem partículas de diamante Como se estivesse brilhando Ele tem um diamante fincado na cabeça Isso deve doer, né, coitado Ai, que dor Agora a gente sobe aqui, mas com muito cuidado Porque a Chica pode chegar a qualquer momento A Chica pode chegar a qual... Ah, não, não, não Fica Não Corre, perdoa Ô, pai, vamos entrar na creche? A gente nunca entrou na creche antes Ai, eu não sei se é uma boa ideia, né Ai, creche, nunca é legal Por que que tá meio escuro? Você tá tudo bugado? Olha, me ajuda Você tá indo pro universo? Volta, Dudu, não vai pro universo Ok, agora é o Dudu que tá aqui Olha! Tem mais um dominus! Vamos pegar! Hoje é o dia dos dominus, é isso? Olha que legal! A gente pegou o Fred do dominus A gente pegou o dominus do nosso amigo Sigh Heart Olha só! Sigh, você perdeu o seu dominus para nós Agora é nosso! Nós hackemos Sigh Heart Hackemos! Tem uma tartaruga aqui! Vem cá! Ó, tem uma tartaruga do mal aqui! Por que que tá pegando fogo aqui? Peraí, vamos... Ai, o Fred do Marchinelo! Fred Marchinelo? Não, mano, eu quero ver Que viagem é essa, pai? Você tá de zoas com a minha cara O que que tá acontecendo aqui, meu amigo? Eu não faço a mini, minha ideia Cadê a tartaruga? Vamos pegar ela! Esse e o Turtle? Peraí, eu pensei que ia ser uma tartaruga fofinha e tal Ah, olha só! Ai, meu Deus do céu, você tá zoando Olha essa skin, que doida! Mano, que louco essa skin, tá dando medo, cara Nossa, olha que sinistro que o Fredão ficou Não, tá muito rápido pra achar Fred nesse lugar Você nunca viu uma tartaruga tão rápida como essa daqui O que é isso? Falou em creche, meu amigo? Não, eu falo em creche Só dá um fora daqui, tá ligado? Você vê a tartaruga mais rápida do mundo Deixa pra lá, porque tá de noite E eu... Dá licença que eu tô tentando entrar Você precisa segurar ele, pai É, mas eu tava tentando Você tava me empurrando, bonitão É melhor a gente deixar a creche pra um outro momento Pra onde que a gente vai agora? Fica lá em teleporte E lançou um mapa novo Olha só, tem um esgoto ali, ó Ah, não, eu não quero ir pra creche Você quer me levar pro esgoto? Como que você escolhe? O esgoto é melhor do que a creche Então vamos pro esgoto Eita nóis, onde é que a gente tá? Ai, eu tô com medo Eu tô com medo de lugar Tá, eu só tô seguindo reto Se um bicho vier correndo atrás de mim Calma aí, cara Vai devagar E se tiver... Tá, eu já vi que não morre Ótimo É Vamos seguir esses negócios aqui, ó Que negócio que é esse? Por que que ele tá apontando pra nós? Ó, você falou que é pra ir pra cá Por que que a água do esgoto é verde? Porque o gato mia Verde mora Vermelho por dentro Essa é a velancia Que negócio é esse daqui? Mark and Cap Freddy Que? Mano Que isso? Que Fredão bonito Que Fredão tão lindo Tá, vem Esse é o Fred Que mora na casa do Arlindo Do Arlindo Ah, não, mas ele é muito lento, não é? É a mesma velocidade dos outros, não é? Mas é a mesma velocidade do nosso personagem? Não, vamos virar personagem? Vizinho, vira pra cá, ó Não, vamos por aqui Tá, vamos por aí Não, tá, vai Não De qual que a gente veio? É, não sei Eu acho que a gente veio de um lugar Também acho Tá, e agora? Onde é que eu tô? Tá, eu tô... Ai, cadê você? Eu tô preso Vira de... Vai, isso Vai reto Vem, vamos por aqui, então Eu quero saber Por quê? Tá, peraí Por que o Dudu é maluco? Cara, não é possível, Dudu Algum desses buracos deve dar pra passar Que viagem é essa? Agora que você falou Eu fui olhar pra um buraco E olha o que tinha aqui Ai, eu já peguei Nossa, mãe Olha isso E Huggy, o que é isso? Pai, olha pra mim, pai Eu tô super normal Tá pouco descadeirado, né, Hugzinho? Me ajuda Pai, me ajuda Tem uma cabeça de Huggy aqui no chão Pai, me ajuda, por favor Meu amigo Eu tô voltando pro spawn Ai, gente Achei o Paul Eu vou dar cinco segundos pra vocês acharem o Paul no meu personagem aqui Um Achei o Paul Dois Três Quatro Cinco Aqui, ó Tira as perninhas, tira os bracinhos e coloca um rostinho aqui, ó É igualzinho o Paul azul Ei, se liga na dancinha do Huggy, o passinho faz assim Ai, olha pra mim Não, olha isso Você tá muito bugado, mano Mano, o que que tá acontecendo? Eu só quero ajuda, por favor É o Huggy, Huggy Hacker, galera Eu sou o Huggy, Huggy Hacker, gente Nós queríamos muito ir pra Cash, entre aspas, né, gente? Eu não quero entrar naquele lugar, não Mas hoje a gente é que vai ter que ir lá, né, pai? Mas é legal lá pra brincar Vai ser divertido brincar lá O Fredão Rei quer... Por favor, pegue seu mapa 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 Pega o mapa Não quero, não quero Ei, sabe por que que eu tenho uma coroa na minha cabeça? Hã? Eu ganhei no Stumble Guys Quê? Eu tenho 25 coroas Eu tenho 48 coroas no Stumble Guys Meu Deus, tu ganhou 48 vezes? Tá, mas agora eu não quero mais ser ria Agora eu quero ser unido Unite A batatinha frita vai pegar você Ah, não Você rimou Vamos aonde no elevador? Aqui, ó Vamos entrar aqui A gente vai andando até lá, galera Porque a gente quer encontrar Fredões no meio do caminho, né, Dudu? Você não vai acreditar Eu já achei o primeiro aqui sem querer Você tá falando sério Nessa tartaruga Olha só, pai Olha que legal Que bonitinha Ó, a tartaruga em cima de mim Ninguém quer mapa aqui, rapaz Dudu, por favor, bate esse cara Por favor, pegue o mapa Pegue o mapa Pai, eu já achei outro Prédio policial Olha que legal essa skin, gente A polícia está preparada para defender a cidade Ah, não, pai Mais uma Nossa, também o negócio nem tá chamando atenção, né Prédio do aniversário Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Meu Deus do céu Oi, amigo, tudo bem? Então, minhas pernas estão debaixo da cadeira Ah, sério? Olha pra ele Isso sim é não ter um bumbumzinho Ah, não, pai, pai Você dá três passos, você acha um Você dá mais três passos, você acha outro Pera, você falou que deu três passos, você acha outro Pera, você falou que deu três passos, você acha outro Olha o que eu tava falando aqui, ó Como que você achou isso? Eu vi de longe Mário? 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 Pai, olha aí pra mim Você tá dentro do teto Pai, me ajuda Pera, aqui ó Aê, hug, hug Aê, deu certo Pai, o que que é esse caminho pra um anjinho aqui? Que caminho pra um anjinho? Olha isso Calma A gente tá como Fredão, a gente tem que ir como player Mano Aí a gente vai conseguir pra lá Cheguei! Boa! Mas eu vou te esperar Porque eu sou amiguinho Boa! Cheguei Vai, peguei Anjão Fred Nossa, eu acho que esse é o mais bonito que a gente já pegou até agora É muito fofo Dá até vontade de apertar ele Peraí, o que que é isso? Get O que que tem? Mascote Eu peguei um de sete mascotes Uou, e que mascote é esse? Peraí, deixa eu virar humano pra ver Ah, é o mascote do Lua Espera Nossa, que A foi esse, Dudu Ó, tem mais um lá em cima Vamos lá pegar? Bora, vamos lá pegar sim Ah, por isso que você viu ele Ele tava aqui atrás do anjinho Sim Aqui tem uma tampa Olha lá em cima, tem um bastão Peraí Peraí, vamos tentar bugar Vai Peraí, eu vou tentar pegar Calma Peguei Ah, eu consegui a Blue Rock Peppa Peraí, deixa eu ajudar a pegar também agora Vai, vai Pula Consegui Conseguiu Olha que louco Blue Rock Peppa Que loucura Virou a Peppa Pig Pai, desce aqui embaixo Ok, Peppa Pig Chica Voando Em 3, 2, 1 Pai, vem cá ver uma coisa Ah, não Sério isso? O que que tá acontecendo com essa maluca? Não me pergunte Ei, como que chega na creche mesmo, amigão? Vamos por aqui, tá pertinho Ah, não, cara Não Ah, eu quero voltar pra casa Olha que lugar bonito esse Aqui, ó, eu quero virar a Roxy Ei, você já pegou essa luazinha aqui? Ah, dá pra pegar É dos mascotes lá Sim, foi o terceiro esse daqui Ó, por que que esse negócio dá pra mexer? Opa, peraí Parece que tem algo querendo que a gente suba aqui, ó Vai lá, Roxy Sobe na minha cabeça Peraí, deixa eu virar o mano Eu acho que é mais fácil É, deu certo Boa, veja aí agora Aqui Glen Rock George Que? Como assim? Como assim? Eu sou o Jorge Só que Fredão Olha que louco Meu amigo Aí, consegui Boa Que fofo Meu amigo Eu não quero entrar, rapaz Você quer Todo mundo sabe que você quer Ah, não Você tá de brincadeira Olha o que eu achei aqui Bem na hora que eu ia falar Não é possível que não vai ter alguma coisa aqui É o Fred refrigerante Mano, ele é muito louco Olha isso Ele fica soltando partículas Cara, esse jogo continua me surpreendendo cada vez mais Pois é, tá bem legal Olha aqui, essa nossa dá pra derrubar? O pior que dá mesmo Que legal Pera Eu derrubei Zero de sete totens Ei, olha aqui Acholote azul Como assim? Olha que legal Nós somos acholotes Dois de sete totens Vamos tentar destruir todos esses totens Pra ver no que dá O que será que vai acontecer? Ah, tá Quando você derruba, cai pra você Pra mim não Olha o Hagul O Hagul pequenininho Hagul do bem Pra você virar o Hagul É só você voltar pra Toy Skin Você vira o Hagul Ó, virei o Hagul Que fofinho Ah, mano Por que que todos os meus Hagul Têm que tá bugados? Meu Deus, pai Ai, ó Achei mais um Seis de sete totens Eu consegui Ai, eu peguei o sol Ah, não Socorro O sol vai te... Nossa, olha que lindo que ele é Não, não me deixei em paz Vem cá, me dá um abraço, meu amiguinho Ah, que eu caí Ai, não, não Ai, não Eu tô preso aqui Eu vou voltar pra minha casinha Calma Isso, vai pra casinha É, consegui Ei, eu peguei mais um mascote aqui Da Lua Ah, eu peguei também Boa Deve ter mais alguma coisa Muito interessante Peraí, deixa eu virar o Hagul Pai, as luzes foram desligadas Ah, não Não Pai Olha o que tem lá fora Olha o zóio em vermelho ali Olha só Olha ele olhando pra gente ali Oi, Lua, tudo bem? Oi Chegaram a Lua? Sim Eu pensei que ele ia me atacar Olha que legal Nós pegamos o Sol e a Lua Galera, ela é muito louca, cara Olha só Falta o ar O Dudu achou, a Lua brincou, faltou o ar, cansou e o Bianca como? Fica na primeira fileira, pai, na moral E eu procurando lá embaixo O Sol e a Lua Vamos dançar? Nós achamos mais uma peça, gente Deixa eu pegar Pra mim foi o quinto, Dudu Pra você Pra mim também foi o quinto Só falta mais um pouco, pai Pra gente conseguir A hora que a gente pegar sete A gente vai ganhar uma coisa aqui O que que eu fiz? Por que que tem o Sonic lá no final? Ai, eu morri Não, não tem como fazer parkour de lua É, não tem, né, cara? Meu amigo Cara, olha onde que você foi entrar E achou alguma coisa aqui Olha só Sonic Roxane Ah, eu não consigo Socorro Olha aqui, pai É, até queria olhar aí Olha, ela é tão rápida, ó Aê, consegui Que legal, cara Ela combina demais com o Sonic, não é verdade? É Cara, ficou muito Nossa, Dudu Ah, uma melancia Melhor skin 2022 Como é isso? Pra gente explorar o mapa Pai, olha em cima da melancia Ah, não, Dudu Não acredito que você achou alguma coisa pulando Ah, meu Deus A gente desbloqueou uma skin pulando em cima Fire out Olha só, que louco Ô, mas eu quero ficar com a Roxane, cara Porque ela é muito rápida Com certeza Melhor skin que tem pra gente jogar Pai, olha aqui Olha essa abertura no chão Que que é isso? Pra onde que a gente vai? Será que é pro esgoto? Você pode carregar já, tá, jogo? Nós desistimos de esperar, galera Não deu E olha aqui o que nós achamos O Glenrock Freddy Opa, é o Fredão É o Fredão, é o Fredão normal O Fredão, seu meu amigo Eu te amo Olha só, olha que legal Oi You are my superstar Ai, que fofo Ô, pai Vamos lá pro museu? Vamos Galera Eu teleportei aqui pro museu Eu dei três passos E olha o que nós encontra aqui Cookie Freddy Cookie Freddy Ai, que fofo Ah, o Fredão que cozinha Olha o bigodão dele É o bigodão Olha que legal, cara Hum Eu vou fazer a melhor comida deste universo Não Eu irei fazer a melhor comida que existesse Nunca Isto não será possível Pois a minha refeição é a melhor de todas Pai Baby Gregory Ai, meu Deus Eu vou cuidar desse bebê Pois eu faço uma refeição melhor do que a sua Oh, que bonitinho Oi, vem no colinho do tio Fedão Não, tchau Ô, Gregory Vem no colinho do tio Fedão, seu O tio Fedão não quer mesmo Porque você solta um Fedãozão Não, não, pai Eu já achei outro Pai, olha quanto bicho tem aqui Tem um grande bicho nesse lugar? Olha aqui Ah, bicho Onde tu achou o bicho, bicho? Olha só O Acholote e o Freddy Uh, que top Ué, que bonitinho Pô, pô, pô O que você sempre acha, Primo? Meu amigo O Freddy achou o lote Ei, o que que é isso nas costas dele? Parece que tem uma espada enfincada Enfincar na barriga dele Saiu lá nas costas Vai, olha só Tem um Fredão aqui em cima No nariz dele O Freddy da coroa? É o quê? É isso? É o Freddy palhaço, pai Pelo amor Não, é parecido, cara Desculpa pelo meu ingrez desengrezado É, só muda uma letra Eu não vou falar É, bem parecido Não é tão ruim assim O meu ingrez Não me venha de palhaçada Achei Loser Loser Tá, você vai ficar me pedindo Pra mim fazer a piada da vaca E do palhaço? Sério? Não, 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 não Você quer mesmo que eu faça? Não, por favor Tá bom Qual que é a diferença da vaca Pro palhaço? Não, não sei É porque a vaca gosta de palha crua E o palhaço gosta de palhaçada Ah não, volta aqui no jogo Eu prometo que essa é a penúltima piada de hoje Por que a penúltima não é a última? Dança essa comigo Pera aí Calma aí que eu tava dançando Eu quero dançar de novo Oh, oh, oh Gregory Guarda Você achou? Gregory Ninja Freddy Ninja Ninja Freddy? Oh, olha que foco Onde é que você achou o Gregory Guarda? Tá ali pra frente Ah, já achei também Nossa Round 6 Sim Que legal Pera, aqui a gente já entrou, né? Não, nunca entrou Vamos entrar? É, vira o Gregory Guarda É, porque fica menor É melhor É Bem que a gente podia pegar a skin da aranha aqui, né? É, seria legal Não é possível que não tem nada aqui dentro Ah, não Nada Tem uma tubulação desse tamanho e não tem nada Não, 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 não Olha o parkourzinho que tem Vamos fazer esse parkour? Pera Olha só Aí é difícil Opa, lá em cima tem um gatinho Tem um gatinho Ah não, vamos fazer do modo bugation? Chega aí Do modo bugation Coloca a Roxy Já bugou Sobe aí na minha cabeça, vai Olha só Olha só Mano, vai dar certo Vai dar Não vai dar certo Vamos vir mais perto do parkour aqui, ó Dos bloquinhos ali, ó Que a gente vai acabar voando em cima de algum deles, vai Confia, Du Calma, confia Peguei, peguei Uh Confia no poder do bugation Meu Deus do céu Tá, vambora Pegamos pra você Tá, vambora Depois a gente pega pra mim Vamos procurar mais Opa, e a gente pegou o Fred lá e a gente nem viu como que ele era Ah, verdade O Fred ninja Nossa, nós nem equipamos o Fredão ninja Como assim, Du? Verdade Eu não consigo equipar ele, ele tá bugado pra mim, esse desumilde Fredão ninja Fredão gato Não equipou pra mim também Eu acho que ele tá bugado, então Ihhhh Marmelada Marmelada Ô pai, vamos lá pra creche Eu não tenho boas lembranças desse lugar Aqui na creche, eu ouvi que a galera falou uma coisa muito legal Um Fred aranha, gente Isso mesmo, eu vou pegar ele Três, dois, um Não, 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 não Peguei Cara Olha que doido Eu vou equipar antes do que você Equipei já Ah, vi Já Olha que legal Olha isso Um Fred que não é aranha porque aranha tem oito patas e não dez Não, pera aí, mas isso daqui não é um Fred aranha, isso daqui é um Fred Slenderman É, olha a quantidade de olho que tem Não, pera, quem que era o bicho que tinha o troço nas costas mesmo? É o Slenderman É o Slenderman, né, que tem o negócio nas costas, mas tem um monte de olho, o Slenderman não tem olho, então... É É o Fred aranha, pode ser, então O Freddy rato, o Hot Freddy Como que é o barulho de um rato? Nossa, olha os dentão dele Por que que eu tenho um galho de árvore nas minhas costas? Então, né Ó, ó, ó Ó o Fredão no passinho Se preparando para a corrida E vai Tá com o peripaque, é o peripaque do Fredão Parece que ele tá andando em cima do gelo, olha só Pra desbugar esse Fredão, a gente precisa de outro Fredão, Dudu Aqui, ó, vamos pegar o West Freddy É isso que aconteceria se o Freddy entrasse no Roblox Ele iria virar esse daqui, ó Não, pera A gente tá no Roblox O Freddy tá aqui Então o Freddy entrou no Roblox A gente virou um coração, olha só Tá, não tô vendo o coração Se você olhar de lado, de longe, assim, ó É o formato de um coração Cara, olhando a 300 mil quilômetros Não dá pra ver Qual é, Dudu? Peraí, só deixa eu comprar um ticket É que, assim, um inscrito mito vai vir aqui brincar com a gente Pera, tem um Dominus dentro da gabina de tickets Ó o Fredão de Dominus, olha só Oh, que bonito Pera, e o ticket? Ô, Romy, eu quero comprar um ticket pro inscrito mito É, eu também quero Ele vai vir brincar com a gente, pode ser? Oi, Romy, você quer quantos tickets? Eu quero um milhão e meio Porque tem um milhão e meio de mitos pra vir brincar É 10 reais cada Não dá pra morrer, Romy O que que eu faço? Tá bom Pra você eu faço 50 Cadê você? Cadê o pai, gente? Ele sumiu Só porque eu falei que pra ele ele fazia 50 centavos Ai, 50 centavos Peraí que eu tô voltando Um milhão e meio vezes 50 centavos vai dar 750 mil reais Quem não tem isso dentro do bolso agora, né? É, óbvio Agora nós nos despertamos no átrio No terceiro andar E nós vamos subir essa rampinha aqui, ó Com muita cautela Senão a gente vai cair lá pro primeiro andar Eu não quero cair, senão vai machucar Pra gente conseguir o Builderman Freddy O Freddy, o construtor Olha que legal, ele tem até o capacete Não, é Ah não, mano Eu queria subir Fala que você colocou o capacete antes de cair Nossa, você caiu, espera Ô Freddy, construtor Essa cadeira está um pouco torta Eu vou arrumar ela Ô Freddy, você tem que arrumar tua perna Que tá debaixo da... Agora nós teleportamos aqui pro lobby Porque tem novas transformações aqui A primeira transformação que eu quero pegar É do robozinho Olha que bonitinho que ele é Ah, eu não acredito que a gente vai virar uma plaquinha de robozinho Ele é rápido, hein, Du? Mas ele é muito bonitinho Olha só Ele é fofo Gostei de ser um robozinho E aqui nessa cartola nós pegamos outra transformação A transformação do Freddy velhinho Ah, ele é todo barbudo Sim Respeita minha barba, rapazinho Olha que bonitinho que ele é Ele não tem uma cara tipo Você não fez solução de casa, seu cachorro? Segundo a minha ideologia A matemática é um estudo feita com números Ô gente, sabe uma coisa que o Albert Einstein já falou? Acho que foi o Albert Einstein Ele falou o seguinte Bom dia Se os ratos não fazem as suas próprias ratoeiras Então por que nós humamos fazemos as bombas atômicas? Ah, pela verdade Segundo a minha análise Essa mancha no chão é um slime É um slime Vamos brincar de slime Olha, tem outra mancha de slime aqui na frente Vamos brincar com essa mancha também Vamos acumular manchas Que interessante Olha, tem outra mancha aqui no chão Olha, tem mais uma mancha aqui no chão Olha, mais uma mancha aqui no chão Olha, mais uma mancha aqui no chão Olha, mais uma mancha aqui no chão Pelo meus cálculos Essa tela tem um Fred tóxico Toma cuidado Se ele é tóxico Então não encosta nele Mas eu peguei ele Eu já fui contaminado Ai, ai Minha barriga tá doendo Não, pera Então vai fazer cocô Eu tô passando mal, Homem Eu não quero fazer cocô Tem alguma coisa acontecendo comigo Também tem alguma coisa acontecendo comigo Cara, que raiva Eu não consigo achar a primeira que te Achei Olha isso, a gente É uma bomba atômica Parece, cara Eu tô babando slime Eu também tô babando slime Meus cálculos Esse slime que você está usando agora Pode matá-lo em 3 segundos Você tem mais 3 segundos de vida Eu vou correr então Eu acabei de ver ali que tem um Among Us Fredão E eu quero saber cadê ele O que que é isso? Meu irmão Mal, 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 mal Não, ele é o impostor Eu preciso correr Você nunca vai me pegar Porque eu sou o Sonic Sonic, corre Sonic Ai, corri Já era Você nunca vai me alcançar Pai, de quem que é essa mão? É a mão de uma minhoca Minhoca tem mão Confia Pelo meus cálculos Essa mão está muito arrosada Então se nós fazermos a conta de 3 mais 3 Que é igual a 9 Nós iríamos ter o resultado Que tem um Huggy Huggy aqui do nosso lado Meu Deus, você não falou Tem um Dominus aqui do nosso lado Aonde? Aqui, eu acabei de ver Espera Essa mão lembra muito o Pop Playtime Que também lembra o Huggy Huggy Então tudo indica que essa mão Olha que legal que eu sou, véi É do tio Patinhas Isso Óbvio Vamos seguir essa mão, mano Tá, mas a mão já ficou pra trás Agora você tá seguindo o braço É, é o braço Eita, nós O braço dela foi cortado aqui Olha isso Tadinha Como que você sabe que é dela? Só porque é rosa? É rosa Aqui também foi cortado Tá, beleza Eu vou falar, galera Essa é uma nova transformação do Ben 10 Aqui também foi cortado Esse Ben 10 Óbvio Mas esse braço não acaba nunca Não, vizinho Nunca acaba Pegue Mome Long Legs O que? A Mome? Não Por que a Mome Long Legs tá com o braço do Ben 10? Por que a gente não percebeu isso antes? A Mome Long Legs engoliu o Ben 10 Sim E o Ben 10 só tenta tirar o braço pra fora pra fugir Incrível Ai, meu caro Vem aqui Ai O que é isso? O tamanho disso? Socorro Help me, please Tá, beleza Eu tô tranquila Ela não passa ali Ah, mas olha que legal Oi, Mome Tudo bem? Oi, Mome Pera, cadê ela? Mome? Para onde você foi, Mome? É, pra onde que ela foi? No lugar do universo Sumiu O Lank Boss Justin E também a skin do Dusty Games Oh, que bonitinho O ursinho aqui do chão Que fofinho Oi, Mome Beleza? Como você vai? Eu sou um youtuber gringo Muito famoso Então eu virei um personagem Do Five Night I am gringo Da Gringolândia I am gringo too And I am too Fedor too No, no Me não falar português brasileiro I am gringo Gringolândia I am gringo Gringolândia too Sorry very much Sorry very much too O Pikachu Ai, que fofinho Meu Deus do céu É muita fofinha, meu Deus É o fedor do Pikachu É o fedor do Pikachu Ai, que bonitinho O Pikachu é tão fofinho Que até o fedor dele É fofinho Então Ai, que fofinho Ai, meu Deus Olha as bochechas dele Ai, que rosadinha Ai, que coisa malinda Pikachu Tá, isso foi cringe Pikachu Oh, Dudu Chega aí, mano Volta pra trás O que é? Que é? Taranã Encontre o Monte Sun Amogos, amogos Que legal, tem até áudio, cara Olha os braços dele Quem é o SUS? O verde ou o vermelho? O verde tá muito estranho Tem alguma coisa atrás dele Eu também acho que o verde tá muito estranho Pelas minhas suspeitas Então acho que a gente tem que expulsar o verde Então vamos expulsar ele Não, pera, mas eu sou o verde É, você é o verde Então você tem que sair da nave Cadê o verde? Ele sumiu Espera, eu tô sozinho Então eu sou impostor Se você me achar, eu te dou 10 mil robux Eu te achei Me passa os 10 mil robux Não, isso não vale Agora Não, não vale Vale sim Eu te achei, você tá aqui Não, mas você é no jogo Tá bom Te achei no jogo Passa 10 mil robux Agora Olha o que eu achei Aqui na bola de golfe do monte A cabeça do Batman O que você disse? Essa é a cabeça do Ben 10, velho Pelo amor Tá escrito aqui, ó Batman Fred Olha que louco, mano Eu não consigo achar Então eu vou equipar a polícia Homem de ferro Você está destruindo nossa cidade Pare com isso Isso é muito rápido Vai devagar Ah é? Ah é? Eu vou ter que apelar Ai minha mão Ele é todo de ferro Oh, dá pra fazer a Roxy Andando bem aqui Onde ela anda mesmo, né Pai, o que é isso? É assim que ela fala, não é? Parece que você está falando Com uma criança de 3 anos Eu sou a verdadeira Só falsa Tá, desculpa Eu vou correr daqui Realmente Só falciane Eu sou uma vergonha Para a Para a Pera Para o que? Para a vergonha Eu sou uma vergonha Nós teleportamos aqui no túnel E encontramos a mão da Mumi Long Legs Sim Oh my god Dora do Ben 10 Daí a gente segue E tem mão de zumbi? Pera Zumbi Freddy? Uau Olha que louco Isso daqui é totalmente da atualização, né Do É sim Olha que louco que ele é, mano Aparece até o esqueleto dele E ele não tem pupila E está saindo baba dele Ai que nojo Cerebro É cerebo Cerebo Eu quero cerebo Como que você fala cérebro errado? Você não vai ficar com medo de mim, cara? Ai que susto Agora você se assusta, seu cachorro azul Será que tem mais alguma coisa nova por aqui? Pera aí que eu estou procurando um bicho para nós virar Pera Du O que é? Pula direto lá embaixo Pula no buraco Calma Não morre Que lugar é esse? Cara, será que tem alguma coisa aqui? Tem três botões vermelhos Guarda a laterna Dá para ir por aqui Parece um labirinto Que massa Por que que a laterna ilumina? Tá, com a laterna e sei Não vou dar nada Exatamente Minha laterna não ilumina nada aqui Ai pai, eu já me perdi de você Tá, vai andando Aqui ó, vem cá Oi Oi, tudo bem? Ai, você é um on six Agora que eu me toquei Ai, que susto Eu estou com medo Ali do Luzes vermelhas aqui ó Onde? Pera aí Que sinistro Cara, o que que é isso? É um código secreto Shadun Grumrock Totalmente sinistro O que que quer dizer Shadun? Tipo sombra, escuridão Papai Olha para trás Ai Que negócio é esse? Para Não, não, não Não, não Ai, não posso nem dar resete Para ter seu morrido Ai, não, não Eu estou sentindo muita dor Boa Bugou totalmente Cara, a gente descobriu um lugar secreto Tá, me ajuda Que legal Não, não ajuda não Mas e agora? Você queria me morder Você não me deu bobu Então, fica aí Não me apontou É, tem um labirinto ainda Para a gente explorar, Dudu Vamos pegar Por onde agora? Por aqui Por aqui Eita A gente caiu Deve ter alguma coisa aqui, Dudu Não é possível É muito grande esse labirinto Para não ter nada Continua vindo Que a gente está indo muito longe Cara, que sinistro Tá muito escuro aqui Eu estou seguindo o labirinto Mano, imagina se do nada Dá um dia para o esquerdo Vai, me ajuda Eu estou com medo Eu também estou Dá para chamar a mãe? Mãe Vai, cadê você? Eu estou em algum lugar Vai, cadê você? Em algum lugar Vai, cadê você? Oi, tudo bem? Vamos por aqui? Ah, chegamos Ufa, conseguimos Tá, e agora? Tá, mas como que a gente sobe? Um de nós vai conseguir sair Ou não Só um de nós vai conseguir Vai, eu me sacrifico por você Isso Aí você usa o teleporte E vai para o túnel Os staircase Nossa Nós conseguimos Que emocionante Ai, cadê eu não Vamos atrás da momi Vamos, tchê Ô, tchê Vai que tem alguma novidade com a momi Nós vamos, guri Ô, guri É nós tentando falar Com sotaque de carioca Carioca A gente agora está morando No Rio de Janeiro Aí a gente chega assim e fala E aí, mano Chocariocas Tá ligado, tchê Tchê Tá, a momi está ali Beleza E pra cá Vai que a gente acha Eita, nós Onde é que eu treino? Dudu, Dudu Tem alguma coisa pra me pegar aqui Também tem uma coisa aqui pra me pegar Ah, é a mesma coisa Um mascote Ah, falta só mais um mascote Aqui, olha Eu tô do outro lado Não, pra mim falta dois Como assim? Pra mim eu tô no cesto já Eita Por que você tá no cesto? Ei, Gabriel Monteiro Querido Você nem é roupa suja Pra tá no cesto? Vai, eu quero É o Fred Rico Eu sou fraquezinho Olha quanto dinheiro eu tenho Sem fraquezinho Eu tenho super velocidade E eu tô procurando Por acaso você acha Que eu tenho cara de palhaço? Ah, mano Não dá pra dar reset E aqui pertinho da onde Tem a Chica Cookie A gente Socorro A gente vai Atravessar Por esse banquinho aqui Para nós pegarmos Uma skin secreta Tá, não pode encostar ali Já percebi isso É, não pode Obrigado por avisar, homem Na verdade você não avisou nada É, não Mas tudo bem Pera, tem algum bloco Que não pode encostar? É isso? Só pode encostar Esses Que são de cores Olha Chica Que bonitinha Pua, pua, pua Pua, pua, pua Pua, pua Pua, pua, pua Pua, pua, pua Pua, pua, pua Pua, pua, pua Eu sou de coque Oi de coque Tudo bem? Eu sou a Chica Pua, 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 pua Pua, pua, pua Hihi Hihi Nós vamos mais uma vez Seguir o braço da Momi Long Legs E claro que a gente vai pegar A Sonic Roxane Pra ir mais rápido Só que agora ao invés da gente virar pra direita A gente vai continuar reto Nessa escada aqui, ó Agora a gente vai entrar dentro desses túneis aqui Daí a gente segue aqui Sobe por essa escada Eu tô vendo por fora do mapa Você também? Eu também Tá, e agora? Que lado que a gente vai? Por aqui, né? Ai, deu Ai, que agonia Ó, a gente vai ter que passar por esse parkour Nós estamos entrando no banco do Jailbreak? Ó, agora começou a vestir aquele outro Ainda bem que a gente saiu Vem pra cá, pai E olha o que nós temos aqui Que legal Olha o Bontigator Pum, 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 pum Pum, 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 pum Ó, gente Eu vou pela primeira vez na vida recarregar minha lanterna Precisa recarregar lanterna? Precisa Eu nunca fiz isso Ó, pai, pra lanterna funcionar Você clicou lá na lanterna ali embaixo, ó Pum Pum Nossa Que descoberta Pera, não teve uma vez que a gente ficou sem lanterna? Teve uma vez que a gente não sabia usar lanterna Meu Deus Palde? A gente ficou no escuro Palde? Balde? Balde? Bacia? Oi, Rôme Você fez seu trabalho de casa? Olha, um ovo Eu vou fritar sua cabeça, Rôme Pá, pá, pá Inchada, inchada, inchada Tá bom, pode ser a pá mesmo, não tem problema Você saiu do jogo? Ah, não acredito que você saiu do jogo, cara Eu saí Minha piada nem foi tão ruim Eu prometo que as próximas não vão ser piores Próximas? Como assim próximas? Não, não, é, 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 as próximas Tá, não gostei E cara, aqui pertinho da gente tem esse gatinho muito fofinho Com uma caixa na cabeça Ah, que coisa, uma fofa É um gatinho com o coxinho da cabeça Faz minhau, faz gatinho Nossa, que babo Olha o Adam Vamos adando Oi, Dudu, eu achei um foguetinho Ai, um foguetinho Olha o Fred Ai, ele voou Peraí Que legal Nós viramos astronautas A gente pode explorar o espaço agora? Agora a gente vai teleportar aqui pro museu E aqui no museu a gente vai vir aqui na frente do Fredão E vamos entrar nessa porta aqui Que é bem secreta Você vai precisar ter o auxílio de uma lanterna Porque pra você passar nesse parkour sem lanterna é difícil, hein? Vai com calma Ai, tem um bacon hair lá no final Pera, se eu desligar a lanterna Desliga Nossa, fica bem escuro Vem, a gente chega Não é você, é o último pulo, eu não acredito Daí a gente chega aqui no bacon hair Fred E nós pegamos ele Olha só, cara, que estiloso Eu sou um bacon hair O estilo mais lendário que existe no Roblox O meu cabelo é o melhor de todos Sim, custou um milhão de Robux Mas o meu cabelo é melhor do que o seu Não, o meu é melhor do que o seu Não, não, o meu é melhor Não, o meu é mais laranja Agora nós entramos dentro do camarim da Roxy E nós pegamos o Fred, a abelha aqui em cima Mordi você Morri Morri Aqui onde você nasce, bem pertinho Você vai por aqui E dentro dessa grama nós temos um pote E esse pote tem o Fred Oh gente, ele tem um balde na cabeça Ah não, mano Não Você passei Eu tive que sair do jogo Eu não acredito que você fez essa piada Você tá no jogo, pai Mas eu... Tá, eu não saí Mentira, eu tô aqui Você pensa que é um hacker com essa velocidade, né Roxy? Não, não, eu não penso Agora eu vou virar o hacker Eu sou Pera, como assim virar hacker? Eu vou entrar numa sala secreta em que você não conseguirá achar E vou virar o Freddy Hacker Eu perdi você, Dudu Tô com medo aqui sozinho 8, 3, 4, 5, 8 8, 7, 2, 5, 9 9 Yeah O que você fez? Eu apenas sou o Freddy Hacker Que? Socorro Eu vou hackear sua conta no Roblox Não me rasqueia, tio Eu tenho o Roblox na minha conta que minha mãe copa pra mim Então eu não me... Ih, que hackerzinho devagar, hein Que hackerzinho devagar, hein E agora, meu amigo? O hacker virou uma galinha que ele tá fazendo pi, 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 pi Pule Ai, não Pule Que? O que você tá fazendo comigo? Vai pegar um copo de água para mim Ai, o que ele tá fazendo comigo? Água Chip, 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 chip Tá aqui, senhor Sua água Espera Vou pegar um chocolate para mim Chip, 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 chip Chocolate, senhor Eu quero que você vire a plaquinha de piso molhado E esse é o seu trabalho pelo resto da vida Tchau Não, senhor hacker, volte por favor Eu nunca mais vou debochar de você Porque você anda mais devagar do que a minha bisavó de 100 Saia do jogo agora e nunca mais volte Não, espera O que que eu fiz? Eu preciso me livrar desse lá, hacker Hacker, deixa Eu sou Olha só Aqui tem o Toy Bonnie O Toy Freddy A Puppet E o Carina Bonitinho Aqui, gente Vamos comprar o kit de Toy Pack A primeira transformação que eu desbloqueei foi o Toy Bonnie Oi, eu sou o Toy Bonnie Eu sou um coelhinho Coelhinho da Páscoa Que cor você tem? Azul, amarelo e vermelho Eu quero um chocolate de Páscoa Tá um chocolate de tutubeteiro Obrigado Ei, eu não sou o chocolate Olá Eu sou o Toy Freddy Eu irei encontrar uma música muito legal para vocês Pão de queijo é bem melhor de batata ruim Nada a ver, irmão Pô, eu sou mais velho que você Me respeita, seu novinho Você tá vendo toda essa estrutura aqui? Tô É tudo meu, entendeu? Você é um intruso aqui Então me respeita, entendeu? Nada a ver, meu irmão Eu vou chamar meu amiguinho Chama Ou não? Ele saiu do meu jogo Pera, mas eu era tripulação Eu nem era um impostor Eu ouvi isso direito? Ele voltou Vem cá Rovem, eu preciso de ajuda Abaço Ah, 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 ah Ah, não Batatinha frita Um, dois, três Eita, nós Batatinha frita Um, dois, três Ai, não vou virar de costa Se você piscar, você morre Batatinha frita Corrindo de vocês Oi, eu quero um pilulito Mas você tem balões, é isso? Eu tenho balões, mãe, eu quero pilulito Vem cá pra mim, eu bato a bateria Eu só tenho suquinho, pode ser? Peguei tuas baterias Não, volta aqui Agora, a próxima game pass é do Phantom Pack Vem cá, meu amiguinho Vai, eu tenho bicho feio atrás E vem Agora, vem cá pra me comer cabecinha Eu sou o Fredão Me deixa em paz Eu sou zumbi Pera Por que que eu tomei dano? Eu tô dano Será que com os outros da Game Pass também funciona? Pesta, vamos ver Oh, o Fredão Boni não funciona Tem mais um, pera O Springtrap Olha só Que bem feito É esse que tá com gripe? Tchau Não quero ouvir Não, volta aqui Oh, mundo Deixa eu te matar agora Ele não mata Ah, ele mata Ele tá com a gripe da roupa suja Ele espirra trapo Pai, que passos negros no chão são esses? As pegadas estão me levando até pra cá Só que teve um pato Um pato Um pato Um passo Diferente Ele é totalmente preto E tá apontando pra essa porta Por que não entrar numa porta escura? Que folha é essa? Pera, por que que tá tudo escuro aqui? Slender Freddy Agora eu quero ver os menininhos que vão escapar aqui Pera, a gente foi infectado pelo vidro do Slenderman Eu sempre fui Slenderman Você está maluco, meu irmão? Não, mas eu também sempre fui Slenderman Nós somos irmões Slendermons Irmão, eu tô preso Me ajuda, irmão Ajudei Ai, obrigado Oh, eu tinha visto uma chave bem aqui em cima Vamos pegá-la? Chaves? O senhor Maduga também tá aqui? Chave pro esgoto? Ah não, pai Pelo amor Tá na porta lá pro esgoto Tá bom, então Será se o Kiko também vai tá lá? Cala a boca, piada Já chega de piada Ninguém tem paciência comigo Vamos procurar uma porta É, aqui tem uma porta Achei! Eu abri! Pode ficar aí, pai Que nada vai acontecer, tá bom? Você quer jogar um jogo? Socorro! Esse jogo pode te dar até 7 bilhões de reais Não quero O que é isso aqui em cima? Olha só o cabelo do Goku O Cyan Freddy Meu amigo Meu Que parada é essa? Olha isso Oi, eu sou o Goku Oi, Dudu Qual que é o nome desse skin aqui? Cyan Freddy Pois é Ah, não, tchau Eu tirei o fone Não quero ouvir Tá bom, Dudu Volta Eu só equipei a Roxane Pronto, tô de fone Porque alguma coisa mandou que o Freddy saísse Cyan Freddy Não! Não! O que a mãe açaí falou pros filhos ao sair de casa? Por quê? O último açaí fecha a porta Você riu, mano Agora nós teleportamos aqui pro Atrium Viemos aqui em cima E vamos pegar o cabelo do Naruto Vamos à batalha de anime Goku vs Naruto Pode ir de Goku mesmo Eu peguei a do Naruto Pai, o que que é isso, pai? É o Naruto Não! Volta aqui, cara Pai, por que que tem uma aranha pendurada nessa terra? Eu tô com medo Ei, não tenha medo Eu sou o amigo Eu vim aqui para ajudar neste planeta Eu tenho medo de cachorro Você não pode fazer mal pra mim Eu sou o Batman Você disse que você é o Batman Agora que eu sou bem Eu vou poder morder essa aranha Ai, ela me picou Não, eu não acredito Eu estou virando Homem-Aranha Você é um dos nossos Agora Você pode ser chamado de Robin Sabe por que que eu posso ser chamado de Robin? Porque é o Robin seu carro É, por isso que o Batman fez seguro do Batmóvel Porque ele tem medo que Robin Vamos ir lá para o museu Olha só Tem um doguinho jogado no chão Ai, cachorro não Não, pai Olha o que o Freddy esqueceu Será que ele faz parte do Squid Game? Espera Nós encontramos o Bolinha O Triângulo O Freddy só pode ser O da fundação do Squid Game Não, eu ia dizer que ele pode ser o Goku Mas tudo bem então É, faz mais sentido o que você ia falar Mas tá Ai, isso me cheira muito mal Você peidou de novo? Eu estou sentindo o cheiro de urso Só que está bem distante Estou sentindo uma treta Revivendo memes Urso, isso aqui Vamos ter papá Nham, 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 nham Espera Ele me mordeu Eu estou sendo infectado Oh, não Eu estou passando mal Oh, não Ah Ah, né Como que você virou? Ele me transformou em uma placa Sim Oh, pai Agora, William Tenho que te mostrar uma coisa Que eu fiz em um vídeo Aqui é o lugar Onde eu consegui Os meus poderes de hacker É claro que eu teria Um bichinho de estimação Eu sou um acholote Ah, tá Se você virar um acholote Eu vou virar um toddy Aí a gente vai ter que concorrer Não, não Não me mata Não me mata Eu estou na paz Eu só fiz 35 piadas nesse vídeo Me deixa O último que falta, Dudu É uma placa Que a gente não viu lugar nenhum no mundo Para pegar, né? Você não viu nenhum lugar? Então observe o meu... Peraí, problemas técnicos Deixa eu só reentrar aqui rapidinho Pai, eu comprei ele com Robux E mesmo assim não dá pra usar E olha só como eu consigo virar qualquer outro E ele eu simplesmente não consigo virar Mas pelo menos, pai Nós descobrimos o Talkington Ai, que fofo Fred de sombrero O Fred mexicano Que é muito fácil de pegar ele Vocês só vão vir aqui no início Aqui no spawn Vai ter uma batatinha frita Aqui na estátua do Fred Dá pra perceber que mudou alguma coisa aqui em cima, né? Nós temos um mini sombrero muito pequenininho Daí você vai ter que passar por um parkour aqui Fred do exército? Como assim? Ué, eu acho que bugou Olá, galerinhas Eu sou o Fred mexicano Eu sou um Fred com super sombreiro Quem quer nachos? Nachos Hi, hi, boy Que bonitinho, cara Amei esse Fred de sombreiro Próximo Fredão A gente vai começar Clicando aqui em teleporte Vai pros túneis Aqui nos túneis Sabe onde a gente pegou aquele noob no banheiro? Olha só o que a gente vai fazer Com o Fred de sombreiro Tá, não Para, é do duro Chega Aqui tá o noob grudado na parede Não sei por que, mas tá E nós vamos por essa porta aqui atrás, gente Que é onde tem a parte que você podia se teleportar pro museu Vai ter esse óculos Do turbêculos Olha só esse óculos Que estiloso, cara O mais engraçado é que esse óculos Ele tá no lixo Isso tá bem estranho, né, cara? Tipo Era tipo um bacon Só que mais estiloso Eu amei ele Oi, gente Eu sou o bacon Hehe Esse daqui é o mais top É da agora Eu tô achando que ele ficou mais top Que o sombreiro Por causa do zacklin dele Agora, ao invés Aqui no escuro, né? Ela parece que tá trabalhando de garçom, gente Com essa roupa que ela tá Mas muito bonitinha Aqui tá a Poppy E aqui tá a mamãe da Poppy A Mommy Oi, gente Me dá um abraço Eu vou enfrentar meu presadelo novamente Eu vou me teleportar para a entrada da creche Ah, não Eu vou ter que ver a lua de novo Não, pera Aqui não é FNAF, né? Ah, tá Que bom Ao invés da gente ir ver a lua Que eu não quero fazer isso Com certeza não Não vou ir para lá Nós vamos ir para trás Isso mesmo Nós vamos dar um fora daqui Porque eu não quero ver a lua E daqui na frente da porta Nós vamos seguir reto Que tem outra porta azul Bem aqui E bem no cantinho dessa porta A gente consegue ver um zoinho Olha só É a May Ela tá olhando para algum lugar Ela tá olhando para mim, né? Oi, May Beleza Me dá um beijo aqui, ó Não, pera O quê? Você tá May Escondidinha aí Gostou, né, pai? Caraca, mano Tamo junto, pai Ô, Lucas Olha só A May, mano Ó, que fofinha Pera aí Deixa eu me transformar nela Olha só Esse daqui são todas as transformações Da atualização Nós temos ainda para pegar A Granny A Jenna E a Dora, Dora, Dora A Verdureira Pera, ela tá muito parecida com a Roxy, mano Só que com o corpinho do Fred Vocês perceberam isso? Porque a Roxy também é uma raposa Só que ela tem as cores diferentes da May Olha só Cara, olha que zoiuda que ela é Eu gostei muito da May Nós vamos voltar para o nosso spawn E a gente vai seguir por esse caminho aqui Sabe onde a gente pegou o Fred da Zuelancia? E a gente pegou o Fred feio? Então, aqui atrás vai ter nessa portinha aqui E vai ter a Jenna Olha só, ela tá olhando pra gente Ela parece a Tica Olha só Que estranho Eu vou virar a Jenna, cara A Hacker Peraí Eu estou hackeando para chamar a minha amiga Jenna Tá, meu amigo Que barulho é esse, Dudu? Tá, pera Aqui, ó Olha só Tá, o que foi isso? Eu não sei Mas tá A Jenna é tão hacker Que ela consegue bugar no chão Como que isso pode acontecer? Esse daqui é o que mais parece humano até agora A Hacker Miau Tá, não dá pra dar reset, né, Dudu? Tu sempre esquece, né, cara? Pera Pou Se transformei no Fred Slender, velho Para o próximo, nós vamos se teleportar para o Atrium Ah, não, mano Toda vez que eu teleportar para o Atrium Eu vou ter que ver esse robão Robão, Dudu Robão, Dudu Esse robô Por favor, pega esse mapa Por favor, pega esse mapa Por favor, pega esse mapa Peraí, será que dá pra mim matar ele? Vem cá É, galera, não dá pra mim matar o robôzão, não Eu tentei, mas não dá Eu vou ficar super rapidão com a Roxy Sonic E eu vou subir aqui para o terceiro andar E aqui no terceiro andar vai ter esse super colhido muito lindo E perto desse colhido nós temos o bastão da Granny Não pensem que é o bastão da Peppa Não é o bastão da Pig lá do jogo É o bastão da Granny Olha só, olha ela toda velhinha, cara Muito legal essa skin Oh, meu filho, eu vou te pegar A vovó fez um bolinho pra você, meu filho Ai, minha garganta à noite Cadê meu remédio de hoje? O que é isso, Dudu? Parece uma porta emperrada tentando abrir Humilde, humilde Tá, chega de brincadeirinha de vovó Eu vou recair em cima de você Tá, não tem ninguém aqui, vovó O que você tá fazendo? É, eu acho que a vovó tá vendo coisa, gente Aqui na creche, galera Olha, não, eu não quero Eu quero voltar Não, pera, a vovó já andou demais Ela tem que sentar um pouquinho A vovó tá cansada, calma Pronto, vovó pode dar mais cinco passos Agora Tá, chega com isso, vovó Eu vou me transformar na Roxy Sonic Olha só, agora eu sou muito rápido Pera, que mochila é aquela ali? É a mochila da Dora Verdureira Como assim? Não, mano Eu tenho que ver isso de mais perto Pegar Dora Dora, Dora, Dora Verdureira Não, eu não acredito que eu vou virar a Dora, cara Não, não é possível Olha só Eu sou o raposo do mal E eu irei pegar a super mochila da Dora Não, raposo Não pegue Ah, eu vou pegar sim Tá, parei Mano, o que que eu tô fazendo, cara? Eu só sei que essa skin da Dora Ficou muito legal Agora, gente Chame um mapa Para que Dora possa subir aquela escada Vocês estão vendo a escada? Cadê a escada? Comente Escada se você está vendo a escada Escada Tá, parei, mano O que que eu tô fazendo? Assim, nós terminamos de pegar Todas as novas transformações da atualização Onde a gente é?